Pararara! Estoscov vai pela direita 2x0 para o Vélez Primeiro gol, mais uma vez pedimos desculpas Tivemos um pequeno problema Nos nossos transmissores Aí eu previsto Avisado que, entendeu? Pedir desculpas aí pessoal Alexandre Faustão É o Pedro Pedro que é o goleiro do Paulo Sérgio Doido Blasco, doido Botafogo Olha aí Esse aí é o Alexandre Faustão Saiu o Alexandre Faustão de novo Olha aí Parou E aí Obrigado. Olha aí. Está acabando a partida. Está acabando o jogo. Vamos lá. Ô, meu amigo. No final do jogo, eu quero falar contigo aí. Beleza? Aí, no final do jogo, a gente conversa com mais calma. Vamos lá, vamos lá, Damião. Ah, Damião. Fala sério, fala sério. Jogou pra fora. Tiro de meta. Hoje o Racing, o Racing termina na segunda derrota seguida, tá? O Racing tá na segunda derrota seguida. O Zacarias sai. Entra o Hans-Harald Branson. Aí, tuta. É o último, os últimos estúdios da partida. Daqui a pouco tem a saideira. Que é o time do Bonner. Turma do Bonner. Turma do Bonner. Vamos lá. Vamos lá. Olha a jogada. Olha a jogada. Meu Deus. Bob Rossi errou o cruzamento. Chutou em cima do Alexandre Faustão. Estamos nos acréscimos, hein? Tá na conta do árbitro. Éder Aleixo. Estou escopo e tá pedindo. Estou escopo e tá lá na direita. Raí. Éder. Éder Aleixo. Raí. Aí, acertou o careca. Estou escopo. Donald Trump. Conseguiu jogar pra fora. Acabou o jogo. Vitória do Vélez 2 a 0. Pedimos desculpas por não ter conseguido registrar o primeiro gol. Tivemos um pequeno problema dos nossos transmissores. Mas o segundo gol de Estou Escopo tá gravado. Voltamos daqui a pouco com mais um campeão de audiência. O bicho vai pegar.